Oi família, oi crianças, a professora Rosana está aqui mais uma vez e hoje eu vim contar uma história super legal que eu adoro e as minhas crianças sempre gostam também. É Bruxa Bruxa, vem a minha festa! Bruxa Bruxa, vem a minha festa! Bruxa Bruxa, por favor, vem a minha festa! Obrigada, irei sim, se você convidar o gato! Gato, gato, por favor, vem a minha festa! Obrigado, irei sim, se você convidar o espantalho! Espantalho, espantalho, por favor, vem a minha festa! Obrigado, irei sim, se você convidar a coruja! Coruja, coruja, por favor, vem a minha festa! Obrigada, irei sim, se você convidar a árvore! Árvore, árvore, por favor, vem a minha festa! Obrigada, irei sim, se você convidar o duende! Duende, duende, por favor, vem a minha festa! Obrigado, irei sim, se você convidar o pirata! Dragão, dragão, por favor, vem a minha festa! Obrigado, irei sim, se você convidar o pirata! Pirata, pirata, por favor, vem a minha festa! Obrigado, irei sim, se você convidar o tubarão! Tubarão, tubarão, por favor, vem a minha festa! Obrigado, irei sim, se você convidar a cobra! Cobra, cobra, por favor, vem a minha festa! Obrigada, irei sim, se você convidar o unicórnio! Unicórnio, unicórnio, por favor, vem a minha festa! Obrigado, irei sim, se você convidar o fantasma! Fantasma, fantasma, por favor, vem a minha festa! Obrigado, irei sim, se você convidar o babuíno! Babuíno, babuíno, por favor, vem a minha festa! Obrigado, irei sim, se você convidar o lobo! Lobo, lobo, por favor, vem a minha festa! Obrigado, irei sim, se você convidar a chapeuzinho vermelho! Chapeuzinho vermelho, chapeuzinho vermelho, por favor, vem a minha festa! Obrigada, irei sim, se você convidar as crianças! Crianças, crianças, por favor, venham a minha festa! Obrigado, irei sim, se você convidar a bruxa! Muito legal essa história, né? Eu adoro essa história e os meus alunos sempre gostaram também, eu tenho certeza que vocês curtiram! Então agora vocês vão fazer um desenho da parte que vocês mais gostaram da história, ou usem a imaginação e façam um desenho de como seria essa festa para vocês, tudo bem? Tirem uma foto, mandem para mim que eu vou adorar ver! Beijo, fiquem com Deus e até a próxima! Tchau, tchau!